O princípio é verbo, e o verbo é Deus, e o verbo se fez cair, e abitou no meio de nós. Tudo que ele criou, foi pensando em você, mas o pecado, você falou de Deus, meu amor é Deus, e o verbo é Deus, e o verbo é Deus, e o verbo é Deus. O princípio é verbo, e o verbo é Deus, e o verbo é Deus, e o verbo é Deus, e o verbo se fez cair, e abitou no meio de nós. Tudo que ele criou, foi pensando em você, mas o pecado, você falou de Deus, e o verbo é 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 Deus. O verbo é Deus, e o verbo é Deus, e o verbo é Deus. O verbo é Deus, e 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 o verbo é Deus. Deus te abençoe, Jesus, te abençoe, Jesus.